Bom, nós temos novidade no caso da morte da Franciele Gusso. Lembram desse caso? O crime foi em maio do ano passado. Marido dela, o Adair Lago, está preso. Veja aí. Adair José Lago permanece preso. Durante essa semana, o Ministério Público do Paraná ouviu testemunhas e os policiais que investigaram o caso. O objetivo é definir quando Adair vai à júri popular. Durante a audiência de instrução, a defesa do acusado pediu ao juiz que o principal suspeito passe por um exame de sanidade mental e exigiu a transferência de Adair para o complexo médico penal. Segundo os advogados, Adair apresenta quadro de transtorno de humor e que já teria tentado tirar a vida dentro do presídio. Adair sempre negou participação no crime. Você matou a sua esposa, Adair? É só se defender, Adair. Eu sou inocente, gente. É inocente? Ao delegado que investigou a morte de Franciele Rigoni Guzzo, Adair ficou em silêncio. A polícia acredita que questões financeiras motivaram o assassinato. Adair foi preso horas após o crime, no momento em que a família se preparava para sepultar o corpo de Franciele. Os delegados da delegacia do Alto Maracanã chegando aqui no local para fazer a condução do principal suspeito de ter cometido o crime. O marido teria usado um troféu como arma do crime. Adair Lago era o beneficiário do seguro de vida de Franciele. Todas as evidências mostram que ele premeditou esse crime por dinheiro. Só agora, a defesa veio com o pedido da análise da sanidade mental do acusado. Para a família de Franciele, esse pedido é inoportuno. Segundo a família, Adair José Lago premeditou o crime. Durante 15 anos, que esteve casada com Franciele, os familiares nunca perceberam qualquer desvio de personalidade e os parentes vão continuar cobrando por justiça. O juiz do caso vai determinar um perito do ML para definir se Adair José Lago apresenta transtornos psicológicos ou se esse pedido da defesa foi mais uma estratégia para ganhar tempo e adiar o julgamento. Quem faz há de pagar. Quem faz há de não ficar impune.